Abertura Na avaliação do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, o ano de 2020 entrará para a história como aquele em que o mercado brasileiro da carne bovina encarou uma das mais desafiadoras crises de consumo e, apesar de tudo, saiu mais fortalecido. Segundo a entidade, a análise vale principalmente para o estado de Mato Grosso, que se manteve como protagonista no setor, garantindo e ampliando volumes do produto dentro das exigências internacionais sem desabastecer o mercado interno e dando novos passos no caminho para a produção sustentável. Dados divulgados pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, indicam que de janeiro a novembro de 2020, o Mato Grosso exportou 452.660.000 toneladas de equivalente carcaça, ampliando em cerca de 6% o desempenho de 2019. De acordo com os técnicos do IMAC, o responsável por esse crescimento foi o mercado formado por China e Hong Kong, que de janeiro a novembro de 2020 respondeu por 56% da carne bovina exportada pelo estado, que atende em quantidade e qualidade à demanda chinesa, aumentando em 60,4% o volume do ano passado e em 67,8% a receita com as exportações. No decorrer de 2020, a participação do estado no total de carne bovina exportada pelo Brasil chegou a 22%. Além de evoluir no comércio exterior, Mato Grosso liderou a produção de carne em 2020 com um volume acima de 644 mil toneladas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o quantitativo de animais também se ampliou em 2020. Em maio, já eram 30,98 milhões de cabeças, um crescimento de 1,46% em relação a 2019. Mato Grosso segue assim, líder no ranking nacional de rebanho bovino. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Bom, ainda falando no estado de Mato Grosso, o estado encerrou o ano com alta de 65,75% no preço da saca de soja. O valor médio ficou em R$ 111,06 por saca, com picos que chegaram até R$ 170,00. É o que apontou o último boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O valor anual é considerado um recorte. Entre os motivos estão a valorização do dólar impulsionada pela Covid, altas em Chicago e fortes demandas interna e externa. O prêmio para a soja no Porto de Santos acumulou alta de 50,51%, movida pela forte procura pela soja brasileira neste ano de 2020. Os preços atrativos observados no decorrer do ano para os subprodutos fizeram com que o esmagamento acumulasse alta de 5,23%, ante o ano passado, totalizando 9,65 mil toneladas até novembro. A alta nos preços atrelada à forte demanda pela soja neste ano fez com que a área plantada estimada apresentasse avanço de 3,1% em relação ao ano passado. Na safra 19 e 20, Mato Grosso teve as maiores produtividades e produção, 59,09 saca por hectare e 35,40 milhões de toneladas respectivamente. Até novembro, o estado exportou mais de 22 milhões de toneladas da oleaginosa. Bom, falando em soja, os contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago mostravam um baixo hoje frente ao fechamento de ontem. Mas nesta quarta-feira, em alguns momentos, a soja a futuro nos Estados Unidos se aproximou de 13 dólares por bushel. Walter Puga Jr. já está posicionado aqui ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, acompanha as evoluções das negociações nas Bolsas de Chicago e nos atualiza das informações. Mostra, boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, depois de caírem muito na segunda-feira, os contratos futuros de soja negociados lá na Bolsa de Chicago fecharam ontem com uma forte alta, viu? Os fundos, os grandes fundos de investimento, ajustaram suas posições no mercado futuro de soja. Isso, lógico, para 2021. Os papéis, por exemplo, para março, soja com entrega em março, fechava ontem com alta de mais de 3% a 12 dólares e 96 centos por bushel. Bom, Luiz Fernando Roque, de Safras e Mercado, analista do mercado de soja, disse que a queda que ocorreu na segunda-feira refletia, na verdade, em movimento de realização de lucros. A soja subiu muito, segunda-feira teve uma realização, mas voltou a subir. Já na terça-feira, ainda que pode ter sido até exagerado, né? Nós veremos já já que de novo a soja vem cedendo, mas isso mostra que os fundos, segundo Luiz Fernando Roque, seguem apostando na valorização dos grãos. Por isso, nós tivemos hoje uma baixa de novo no mercado de soja, mas lembrando que os negócios chegaram a atingir valores muito próximos aí de 13 dólares por bushel. Você acompanha comigo agora a evolução dos negócios no mercado de soja, neste momento lá nos Estados Unidos. O que nós temos nos últimos negócios é o contrato de soja com entrega em março a 12 dólares e 97 centos por bushel, uma alta mais de um centavo de dólar por bushel. Se bem que esse contrato, que opera agora a 12,97, já operava pelo menos a 12,95, agora pela manhã, ou melhor, março, já operava a 12,96. Portanto, continua em alta e vem subindo neste momento. O contrato de maio a 12 dólares e 94 centos por bushel, sobe aí 0,90%, né? Considerando aí os últimos negócios, bem perto dos outros, chegou a subir aí 0,91%. Cedia um pouco, chegou a valores mais altos, vai oscilando, mas veja, 12,94, bem perto de 13 dólares por bushel. E o contrato para julho, que agora está a 12,87 dólares, está ainda recuando quando se olha o valor de ontem, né? Então, há um ajuste de quase um centavo de dólar por bushel, de queda para o contrato de julho. Mas veja, ainda assim, perto de 13 dólares por bushel. O contrato para agosto opera agora a 12,50 dólares por bushel, tem uma leve alta, mas o mercado sinaliza uma leve baixa desde o início desta madrugada, lá nos Estados Unidos, comparado com os valores de ontem. Mesmo assim, continua mantendo cotações aí, bem perto de 13 dólares por bushel. Enquanto isso, o CPEA já apontava ontem em Paranaguá a média 151,05 reais a saca da soja, uma alta de 0,71% ontem em Paranaguá. Agora, no mês, segundo o CPEA, ainda perde mais de 6,60%. Já na média dos negócios com soja, apuradas pelo CPEA, nas cinco principais praças comercializadoras lá do Paraná, alta também de quase 2%. No indicador CPEA, R$144,73 a saca, uma alta de 1,93% no indicador ontem. No entanto, no mês, vale lembrar, né? A soja, na média apurada pelo CPEA no Paraná, perde, em dezembro, mais de 9,5%. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios com soja, oscilação no mercado, mas perspectiva de preços mais altos lá na frente. As indicações são de que soja tende a manter esses níveis de preço ou até maiores a partir de janeiro do próximo ano. Que começa logo mais, não? Adriano? Vamos falar de mercado agora, porque hoje, nesse último dia de movimentações no mercado financeiro, os analistas estão próximos de cravar aquela expectativa de fecharmos o ano com o dólar a 5,25. Agora há pouquinho a gente via aí que o dólar estava sendo, a cotação próxima de 5,24. Uma alta de 29% frente ao real. Por outro lado, o índice Ibovespa passa dos 120 mil pontos, deve fechar o ano em azul. Você acredita que até o fim do dia hoje, esse deva ser o cenário desse último dia de movimentações, Puga? Pois é. Bom, é uma surpresa. Os analistas do mercado de câmbio praticamente acertaram, o que é muito difícil. Mas o dólar está perto de R$ 5,25 no final do ano, como previam desde o início de outubro. Agora, a R$ 5,18, o dólar sobe, mas sobe 0,11%. Se bem que hoje já se aproximou de R$ 5,24, hein? Logo depois de uma queda na abertura dos negócios, chegou a subir, passou de R$ 5,23, se aproximou de R$ 5,24, mas a alta agora é bem leve, é uma alta de 0,11%. No entanto, nesses valores, o dólar sobe pelo menos 28%, 29% do início do ano até agora. Ou seja, o dólar se valorizou quase 30% durante todo o ano frente ao real. Agora, a perspectiva é de que nós tenhamos aí uma recuperação do real assim que as atividades econômicas forem retomadas. A presença de volatilidade neste final do ano é muito comum, os volumes de negociação são muito reduzidos. Para se ter uma ideia, nós não tivemos ainda na nossa bolsa muitos negócios realizados, e há muito poucas negociações neste final de ano. As posições já estão tomadas. Então, o volume de negociação reduzido causa mesmo muita, vamos dizer, oscilação no mercado, como temos dito recentemente. Agora, o avanço das vacinas está sendo muito rápido, como diz Tomás Gilbertoni, um dos analistas de mercado que trabalha com câmbio. Ele disse que o avanço das vacinas é rápido, a tendência para 2021 é de que isso seja um gás no consumo bem forte em todo o mundo, de modo que se o Brasil conseguir fazer o seu papel em casa, de manter o orçamento do governo em ordem, pode aproveitar essa melhora global. É o que todos nós esperamos. Agora, a nossa bolsa esticou logo pela manhã. Já abriu em forte alta, passou de 120 mil pontos, o que seria um recorde agora em 2020, foi a 120.149 pontos. Neste momento, está com uma alta menor, uma alta de 0,14% aos 119.573. Quando falamos uma alta, falamos uma alta em relação ao fechamento de ontem. Então, tivemos aí uma alta mais acentuada, também tivemos operação perto de 119.400 pontos, portanto, há mesmo alguma oscilação no mercado. O volume de negócios ainda é muito pequeno, pouco mais de R$ 8,6 bilhões. Normalmente, víamos em semanas atrás R$ 32 bilhões, no final do dia, hoje talvez tenhamos um volume inferior a R$ 20 bilhões. É esperar para conferir. Agora, ela chega aos 120 mil pontos e caminha para fechar o ano no azul. No ano, o índice Bovespa já contabiliza uma alta de quase 3,5%, mas o ganho supera 90% desde as mínimas que nós tivemos em março. Vamos lembrar que em março tivemos, vamos dizer, a bolsa desabou. Então, recuperação comparando com março é de 90%, mas contabiliza uma alta este ano de 3,5%. O que traz essa expectativa positiva é que algumas bolsas na Europa fecharam com perspectiva de alta ou uma queda muito pequena. Nós tivemos o índice CAC40 de Paris fechando agora há pouco, já vai fechando em leve alta de 0,05%. A queda no índice FTSE 100 da bolsa de Londres é de 0,42%. O índice DAX da bolsa de Frankfurt tem uma queda de 0,15%, mas nos Estados Unidos, Nasdaq e Standard & Poor's 500 vêm em alta. Portanto, devemos terminar o ano com perspectiva de alta e recuperação para o nosso índice Bovespa. vai fechar no azul e o dólar com valores mais baixos do que vimos durante o ano. É uma perspectiva melhor do que aquela que nós tínhamos já em outubro e novembro. O ano termina um pouco mais calmo. É esperar que tenhamos aí, não, Adriano, uma recuperação da nossa economia rapidamente se as contas do governo, como alertam os analistas, estiverem sob controle. Caso percamos o controle, podemos ter problemas. Agora, a recuperação deve ocorrer em todo o mundo, não é só no Brasil. O Brasil precisa aproveitar essa onda. A vacinação é muito importante para trazer tranquilidade para o mercado. É com você, Adriano. É isso aí, Pug, esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Um ótimo dia para você, uma boa tarde. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre as normas que exigem registro de CPR a partir de janeiro. E você vai ver também que a contratação de crédito rural cresceu 36,4%. Sai daí não. Aproveita, pega o seu smartphone, participa com a gente. O telefone está aí na tela para você mandar a sua mensagem via WhatsApp. Lembrando que pela página do canal do Boi no Facebook você pode participar também. Eu volto já. Estamos de volta. As regras para a emissão da CPR, a cédula de produto rural, mudam a partir já do dia 1º de janeiro de 2021. Uma resolução do Banco Central, editada pelo Conselho Monetário Nacional, obriga agora o registro da CPR em uma entidade reconhecida e autorizada pelo Banco Central. A partir desse próximo ano, o governo federal dá início a uma redução gradual na utilização de recursos para financiamento do agronegócio, passando boa parte desses financiamentos para a iniciativa privada. Como a CPR serão a base desse novo processo de financiamento, Walter Puga Jr. conversou com Carlos Vidosky, que é consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e tem mais informações sobre o assunto. A partir agora do próximo dia 1º de janeiro de 2021, entra em vigor uma resolução do Banco Central, editada pelo Conselho Monetário Nacional. Já lá atrás, em novembro, essa resolução dispõe sobre a exigência de registro de produto rural, de cédula de produto rural, num sistema centralizado e operado por entidade autorizada pelo Banco Central. Ou seja, para serem válidas, as CPRs terão de ser registradas em entidades autorizadas. Bom, Carlos Vidosky, consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que acompanha toda essa regulamentação e os processos de registro aqui na BBM, está comigo. Obrigado por ter recebido a gente nesse período de festas. Carlos, vamos explicar, por favor, qual a importância desse registro por entidade autorizada. Obrigado, Pulga. E é sempre bom e importante frisar que essa resolução do Banco Central, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ela vai ter que ser atendida por toda a comunidade do agronegócio, aí já estamos falando com todos, cooperativas, produtores, revendas, agroquímicas, que mexem com CPR financeiras. Todas as CPRs financeiras deverão ser registradas em uma entidade credenciada pelo Banco Central. Isso, lógico, faz com que as CPRs, as outras CPRs, tenham um prazo escalonado, conforme foi a medida do Conselho Monetário Nacional, que deu um escalonamento para as outras CPRs, não as CPRs financeiras. Por exemplo, as CPRs acima de um milhão, elas terão, a partir do dia 1º até dia 30 de junho, que estão todas registradas nessa entidade credenciada pelo Banco Central. Vale frisar que a BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadoria, já tem feito isso, já com algumas empresas do agronegócio, registrando essas CPRs, tanto as CPRs financeiras como as CPRs físicas, na B3, com a qual ela já tem esse link direto. A partir de julho de 2021, as CPRs acima de 250 mil também deverão ser registradas, mas também tem um prazo que vai até 30 de meia de 2022, acima de 250 mil. A partir de 1 de setembro de 2022 até 31 de 12 de 2023, as CPRs de 50 mil também deverão estar registradas, numa entidade credenciada pelo Banco Central. Como é que isso surgiu? Isso surgiu através da Lei 13.986, com a qual a BBM teve grande participação na elaboração dessa lei, nas emendas, e fez com que toda a comunidade do agronegócio percebesse a importância dessa nova legislação que vai estar em vigor agora, a partir de 1º de janeiro de 2021. É importante frisar que não deixem para a última hora, como grandes empresas também ainda não estão preparadas, estão conversando com a BBM, para não ficar tudo muito em cima da hora e a coisa sair no atropelo. Bom, vamos explicar a importância de todo esse registro, afinal, a BBM montou, estruturou uma plataforma chamada Bolsa Agro-CPR, que visa atender já essa perspectiva de entrada em vigor da lei, não? É isso mesmo, Puga. O que a gente está fazendo já há mais de... Desde que saliu a lei, praticamente, nós já estamos fazendo os registros na B3, que nem eu comentei agora e há pouco. Então, nós já estamos totalmente adequados à nova lei, a 13.986, e as resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Ou seja, todos aqueles que quiserem entrar em contato conosco, através do Bolsa Agro-CPR, através da BBM, e querendo saber mais sobre o assunto, de que maneira é feito esse registro na BBM, de que maneira é feito o Bolsa Agro-CPR como um todo, desde a sua emissão até a baixa da CPR do registro em cartório, você pode estar entrando em contato lá com a BBM, com o Bolsa Agro-CPR, e a gente vai conseguir passar para vocês todo o processo envolvido numa emissão de uma CPR. Outra coisa importante para a gente dizer para o pessoal, Pulga, é o seguinte, o registro da CPR na entidade presidenciada pelo Banco Central não exime do registro dessas CPRs em cartório. Porque eu digo isso, porque caso haja um arresto, ou um defô, como a gente fala no mercado, e ela não estiver registrada no cartório de imóveis, pode dar problema na questão do arresto, numa questão desse possível defôr de algum emitente dessa CPR. Então, é importante saber, além do registro de cartório de imóveis, eles também vão ter que estar registrados na entidade presidenciada pelo Banco Central. Bom, toda a estrutura que foi montada aqui na BBM e a legislação nova visa, toda essa estrutura visa facilitar a obtenção de financiamento para o produtor. CPR é uma boa alternativa de financiamento, Carlos? A CPR, como a gente fala sempre com o pessoal que nos procura, ela é o início de tudo. Por exemplo, você ouve muito falar que tem emissões de CRA. Ela nasce de uma CPR. Emissões, CDCA, LCA, os outros títulos do agronegócio, nascem através da emissão de uma CPR. A CPR é um instrumento primordial para financiamento do agronegócio. Como vocês todos sabem, a partir do ano que vem, cada vez mais o governo vai sair fora do financiamento oficial e vocês terão que partir para o financiamento privado. Lógico que com essa resolução do Banco Central, você também pode dar um caráter mais homogêneo às emissões de CPX. E isso será transparente para o mercado. Bom, vamos lembrar que nós tivemos na plataforma da BBM uma estrutura que agiliza, através do sistema digital, e torna mais rápida, toda a documentação que é enviada para cá. Nem sempre isso é possível, mas é um avanço para ganhar velocidade. A CPR demorava muito, não, Carlos? Esse é outro ponto bem interessante que está a gente dentro da lei da 13.986, a digitalização da CPR. Então, a BBM saiu aí na frente do mercado, englobando isso dentro do Bolsa Agro-CPR. Ela é totalmente digital, desde a sua assinatura, que nem eu comentei, até a baixa da CPR, no cartório de imóveis e no registro da B3. E isso faz com que o tempo que demorava, vamos pôr numa cartular, aquela que era feita de papel, cerca de 40 dias, 30 dias, hoje, dentro do Bolsa Agro-CPR, nós estamos conseguindo fazer, em tempo em média, 12 dias. Já chegamos a fazer, as últimas que estamos fazendo, elas estão saindo em torno de 5 dias. Então, a agilidade que você tem dentro do processo de digitalização e de digitalização também dos cartórios de imóveis, que a maioria deles está aderindo agora a ser um cartório digital, faz com que todo o processo, todo o processo seja feito em 5 dias. É importante salientar que dentro do Bolsa Agro-CPR, também tem lá os modelos de CPR física e financeira, com a qual os emitentes e os credores podem estar utilizando ou não, caso seja a vontade do credor utilizar a deles. Não tem problema nenhum. Ela pode ser customizada dentro da plataforma Bolsa Agro-CPR. É importante também salientar que dentro desse contexto, ela é uma plataforma bastante amigável. Ou seja, ela tem uma interface bem amigável, onde a estruturação dela, desde o início, desde o cadastro, desde os registros, ela é uma plataforma bem amigável e ela pode ser acompanhada do início ao fim do seu computador. Bom, você acaba de ouvir Carlos Vidonski. Carlos Vidonski acompanha toda a evolução das novas normas para a CPR, cédula de produto rural, uma maneira que agora é bem mais fácil para ser implementada nos seus negócios e conseguir financiamento para o produtor rural. Passamos o recado, Carlos? Acredito que sim, né? Puga, lógico, novas medidas virão, temos aí a CPR dolarizada, muita coisa está por vir e o financiamento ao agronegócio, ao nosso ver, virá do setor privado. É isso, é o recado. Estejamos atentos, porque vai mudar bastante coisa a partir de janeiro de 2021 e para melhor. Agradeço mais uma vez Carlos Vidonski, Walter Puga Jr. de São Paulo. A repórter Caile Rodrigues foi conhecer um apicultor aqui do Mato Grosso do Sul que abandonou uma antiga profissão para se dedicar à produção de mel. A nova atividade deu tão certo que já se vão 30 anos no ramo depois de uma vida inteira dedicada à pecuária. Vamos conhecer essa história de sucesso. E aí, o que que aconteceu? Eu vendi tudo que eu tinha e investi na pele. E deu certo. Graças a Deus. Adriano recebeu a nossa equipe para falar dos desafios da atividade de apicultor que exige muito estudo e conhecimento especializado. Depois de um dedinho de prosa e explicar que produz mel das abelhas da espécie africanizadas com ferrão, nos preparamos para conhecer o apiário e saber como anda a produção por lá. E antes de ir para o campo, todos nós aqui vamos vestir os api, que são esses macacões aqui, que protegem a gente contra as picadas das abelhas. Vamos lá então. O Adriano já está na atividade há 30 anos, agora nós vamos conhecer o apiário da propriedade. O que a gente vai encontrar, Adriano? Então, aqui a gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês, é o berçário, onde a gente inicia a criação das abelhas, a gente faz produção de rainha, melhoramento genético das abelhas. Então, aqui é o começo de toda a atividade, aqui é aqui, depois a gente leva as abelhas para o mato e coisa para produzir o mel. A safra de mel depende da florada. Geralmente, no ano, são duas safras grandes. No estado de Mato Grosso do Sul, tem apicultor que consegue três ou até mais safras. Tudo depende do manejo da colmeia. No setor, costuma-se dizer que a atividade tem um tripé, sendo a genética da abelha, o manejo do apicultor e o meio ambiente. Se um dos fatores falhar, a produção automaticamente cai. Este ano, a produção foi um pouco baixa devido à grande seca que a gente teve atrás. As flores até vieram, mas foram secas. Na época que floresceu, a flor estava mais seca e coisa. Então, a entrada de néctar que produz o mel foi pouca. Então, a produção foi baixa. Mas, compensou também porque com a baixa produtividade que foi no Brasil inteiro, os preços elevaram. então, a gente conseguiu equilibrar as coisas, deu para pagar as contas. A média nacional da produção de uma colmeia é produzir 15 quilos de mel. Adriano, hoje, a sua produção é de quanto? Hoje, a gente tem atingido altas médias devido ao melhoramento genético das abelhas que a gente vem fazendo e manejo, alimentação. a gente tem conseguido tirar 60 quilos, 70 quilos por colmeia, porque a gente já tem um material genético muito melhor e coisa e a gente já tem umas técnicas mais avançadas de produção. Parte do mel que sai daqui fica no mercado interno de Mato Grosso do Sul. A fatia maior é vendida para as exportadoras. Os destinos principais são Europa e Estados Unidos. Marcos é biólogo, especialista em abelhas. É ele quem maneja a criação das rainhas, que também é feita no apiário. Primeiramente, você tem que ter as matrizes já selecionadas. O que a gente faz aqui? A gente elege as campeãs de produção no campo, aquelas que derem a maior produção de mel. Ela vem para cá e aqui a gente vai prosseguir com os testes para ver se ela vai ser uma futura matriz. Então, aqui eu vou trabalhar os testes, vou fazer o teste de comportamento higiênico, vou ver se ela tem uma baixa tendência enxameatória, que é uma característica da abelha africanizada enxamear muito. Então, às vezes, o produtor está com a abelha grande lá no meio da safra e a família se divide e o enxame diminui a produção. Então, isso quebra a safra. Parte da produção de rainhas ficam nos apiários. Outra parte é comercializada. A rainha, ela pode ser enviada via correios por Sedex, ela pode ser enviada via aérea, né? Então, a gente consegue enviar para qualquer lugar. Tem que ter a guia de trânsito animal, tudo certinho, né? No Mato Grosso do Sul, assim como em quase todas as regiões brasileiras, 2020 sofreu com a seca, o que influenciou o setor, como explica esta zootecnista da Agraero. Já esse ano, o mel já chegou a R$ 16,00 o quilo no atacado ao produtor, né? Então, esse ano, o valor para o apicultor vender seu mel está muito bom. Agora, ele já deu uma baixadinha, está em torno de 14, 15, 13, 14, mas, mesmo assim, é um valor bom no atacado. Os anos anteriores tinha sido muito bom, o apicultor conseguiu produzir muito mel por colônia e, nesse ano, não. Nesse ano, por causa da seca, houve uma baixa na produção de mel. Então, juntou a baixa de produção com o aumento de consumo por causa da Covid. As pessoas começaram a comer mais mel também, a procura aumentou e, também, o valor do dólar por causa da exportação. Nós estamos em uma área um pouco distante do apiário porque, como nós abrimos as colmeias, as abelhas ficaram um pouco agitadas, né? E aí, avisando nisso, né, Adriana, que você desenvolveu esse macacão aqui, conta um pouco da história desse equipamento. Isso. Quando a gente começou a trabalhar com altas produtividades de mel, né, a gente começou a trabalhar com enxames maiores e coisa, e tudo que existia de EPI, equipamento de proteção individual, deixou de nos atender porque eram panos em branco de brim e coisa, e era super fino e as abelhas começaram a ferroar. É uma roupa que a gente ganhou o prêmio de melhor invento da apicultura brasileira porque ela é 100% antiferruadas. Então, a abelha não vai te picar de jeito nenhum por causa da espessura. Como são dois materiais, dois tecidos, o ferrão da abelha não consegue ultrapassar essa espessura que nós temos aqui. Produto de Mato Grosso do Sul. Produto de Mato Grosso do Sul. E hoje, nós vendemos para o Brasil inteiro. Para 2021, tudo indica que será um ano positivo para o setor. Por que, Jovelina? É por causa da baixa produção, né? Então, o apicultor vai haver um aumento do valor do mel, do quilo do mel. Então, vai ser bom para a venda. No entanto, por causa da seca desse ano, vai ter pouco mel no mercado. Então, o consumidor vai pagar mais pelo mel. Vai aumentar o valor do mel. O que tudo indica até o momento. Por causa da baixa produção que está tendo esse ano. E o setor cooperativista fechou o ano de 2020 com bons resultados. Durante esse tempo de pandemia, os bancos recuaram e as cooperativas avançaram, especialmente as de crédito e acabaram sendo um suporte para o movimento cooperativista. A repórter Berenice Leite nos traz informações sobre este assunto direto de Brasília. A chegada da pandemia necessitou de ajustes, adaptações e planejamento. Mesmo assim, foi um ano extremamente positivo para as cooperativas agropecuárias que mantiveram suas atividades. Os preços agrícolas em alta contribuíram em boa medida para esse sucesso. O senhor concorda com isso? Qual a sua opinião? com certeza. Nós iniciamos o ano de 2020 realmente com os preços dos commodities dos preços agrícolas que estavam meio estável. Mas depois foi melhorando esse preço realmente foi um preço satisfatório para dizer para bom, realmente o preço da soja, milho, para arroz também, tudo que vem da agricultura. isso puxou realmente, animou o nosso produtor, principalmente em Santa Catarina, são pequenas propriedades, a fazer o novo plantio da nova safra também com uma tecnologia cada vez melhor. Então, isso realmente deu um alento muito grande para o campo, para o nosso produtor rural para ele continuar trabalhando cada vez melhor. E as cooperativas de crédito, elas também atuaram como um agente moderador, criaram aí uma referência mais competitiva, baixando a taxa de juros, até porque os bancos meio que se fecharam agora nessa época de pandemia. É, as cooperativas de crédito, como sempre, principalmente nós em Santa Catarina, nós temos uma intercooperação bastante grande. As primeiras cooperativas de crédito, todas elas surgiram junto às cooperativas agropecuária, do agro. Então, elas têm uma parceria bastante forte e elas não se afastaram do produtor nesse momento, dos seus associados. Elas continuaram, não faltou recurso, elas continuaram financiando o nosso produtor, também os pequenos e médios empresários que fazem parte também dos sistemas associados. Com isso, houve um crescimento também, um apoio muito grande do sistema cooperativista de crédito aqui no nosso Estado. Para o presidente do Banco Central, o cooperativismo foi de extrema importância nesse último ano. O crescimento na carteira de crédito de pessoas jurídicas foi de 48,5%, quase o dobro do crescimento observado no setor financeiro em geral, que foi de 26,5%. Outro dado importante é que a contratação de crédito rural cresceu mais de 36%. Isso sinaliza o interesse das cooperativas brasileiras em investir cada vez mais na gestão de seus negócios. O senhor poderia apresentar alguns números, até mesmo a questão de geração de empregos, receitas? Santa Catarina, apesar da pandemia que a gente levou na entrada dessa pandemia lá no mês de março, realmente deu assim uma instabilidade, uma insegurança no momento, mas fomos se adequando às novas normas sanitárias, tanto dentro do doce frigorífico também como no campo também e nós não paramos. A exportação foi muito importante para o nosso estado, nós somos um grande produtor de suínos, de aves de Santa Catarina e isso animou bastante. Crescemos bastante no número de empregos, tanto na agroindústria como no campo também, isso foi muito importante. O cooperativismo de Santa Catarina, como eu falei no início, nós temos sete ramos de cooperativa aqui no nosso estado, há uma intercooperação bastante grande entre todos os ramos e o agro foi o que mais puxou. Automaticamente, as demais cooperativas são ligadas também pela intercooperação e nós vamos fechar o ano de 2020 acima do nosso planejado. O nosso cooperativismo em Santa Catarina acho que fecha o ano acima de 50 bilhões de reais e também com um resultado bem satisfatório para o ano de 2020. Então, apesar de tudo, dá para você dizer que Santa Catarina o cooperativismo fecha acima das expectativas. Bom, e essa edição do Agricultura BR está ficando por aqui. Eu agradeço demais a companhia durante esse período que eu estive aqui no programa. A partir de segunda-feira, você que está com saudade do Fabiano Reis com toda a equipe aqui da produção está morrendo de saudade do Fabiano. Segunda-feira ele já vai estar de volta e retoma a apresentação do programa. E a gente volta a se encontrar o ano que vem e que amanhã e depois tem uma programação toda especial preparada para você. Tenha um ótimo final de ano e um 2020 extremamente abençoado. Até mais. Tchau, tchau.